Não termino os jogos nem como coitadista, nem como um fanista. Os coitadistas apostavam no fracasso nos Jogos do Brasil. Tudo daria errado, porque simplesmente os jogos seriam no Brasil. Deu tudo certo. O maior bico não foi o brasileiro, foi dos nadadores americanos. Não termino como um fanista, porque jamais apostei em 25 medalhas ou mais. O que eu achava é que o Brasil poderia repetir a sua melhor Olimpíada e ficar com 5 de ouro. Trouxe 7. Melhorou a expectativa, pelo menos a minha expectativa. E no arremate, ganhar ouro no futebol, um ouro inédito. E o tri, no vôlei, duas modalidades consagradas nesse país, foram de lavar a alma do torcedor. Eu duvido quem não tenha gostado dos Jogos do Rio de Janeiro. Duvido.